Música Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio Levanto de madrugada e bebo um pingo de orvalho Chora a viola Música Conheci um milionário, morador de uma mansão Muro alto rodeava quase todo o quarteão Um casal de capa preta, sangue apurado alemão Vigiava a grande casa, desde os fundos ao portão Música Quando a cachorra criava, oh meu Deus que judiação Os vizinhos estranhavam a atitude do patrão Ele ia na alinhada, fazer a separação As fêmeas ele matava Só os machinhos que não Música Uma noite ela criou, lá no canto do porão Ele foi de manhã cedo, fazer a separação Encontrou quatro machinhos, na alinhada lá no chão Por não ver nenhuma fêmea Sorriu de satisfação Música Como é a natureza, o instinto do animal Ela escondeu só as fêmeas, lá no fundo do quintal Música Quando foi no outro dia Ele ouviu o choro mingar Ele foi pra chegar perto, mas não pôde aproximar Música A cachorra embraveceu, fez seu dono respeitar O que Deus pôs nesse mundo Só ele pode tirar Música A atitude da cachorra foi pra ele uma lição Música Ela fez papel de gente e ele papel de cão Música Tem vento que curva a chuva pesada Tem curva de nível secando a enxonada Tem curva de moça que assanha moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Música 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 Tem manga de blusa vestido de renda Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga de um eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Música Música Tem mão que comporta e cura doente Tem mão de pilão que limpa a semente Tem mão generosa que dá um presente Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o surfejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a nação Música 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 Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Música Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Música Fala o que esqueceu Música Que não quer me ver Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Música Música Sigo com outra Sigo com outra na vida Pensando em ti Saibas que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Música Música Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Música Segue a vida Com outro Pensando em mim Música Sigo com outra Na vida Pensando em ti Música Saibas que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Música Música Era quatro e meia Passava um pouquinho Fosco clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera Paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho catei O trem deu partida Soqueou bruscamente E ali novamente Sua mão Eu beijei Um pouco pra diante Vi minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E do trem na corrida Ouvi as batidas Do velho soldado Um certo senhor Da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranasão Me disse também Num jeito cortês É a primeira vez Que deixa o sertão Pedi seu conselho E ele me disse Seu moço a velhice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar Distante dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais Avistei Esse comorbido Abracei Ele e ela É a mala amarela Meu filho Eu não vi Meu pai acredite Na fala de um homem Pra não passar fome A mala eu vendi Quem sabe vai lá Que pena Que pena Que pena Era a minha Eu trouxe de herança Do seu avô Mas deixa pra lá Eu vou me esquecer A herança é você E você já voltou Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia Minha namorada Eu cheguei Quando o sol já nascia Só vi seu rastinho Na areia molhada Avistei uma carta Escrita Jogada Na areia Que ela me deixou Quando fui apanhar Lá pra ler A onda do mar A carta levou Eu pulei sobre as ondas Furioso Pra pegar a carta Que a água arrastou De repente Veio uma gaivota Voando baixinho E a carta agarrou Eu voltei na praia Para ver o sinal Dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei Quando vi Que a onda Ao bater na praia Seu rastro apagou Todos os dias Todos os dias Eu volto na praia Pra ver se meu bem Espera por mim Porém só vejo A malvada gaivota Voando baixinho E cantando assim Eu pulei sobre as ondas Furioso Pra pegar a carta Que a água arrastou De repente De repente Veio uma gaivota Voando baixinho E a carta agarrou Eu voltei na praia Para ver o sinal Dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei Quando vi que a onda Ao bater na praia Seu rastro apagou Todos os dias Eu volto na praia Pra ver se meu bem Espera por mim Porém só vejo A malvada gaivota Voando baixinho E cantando assim Nesses tempos Nesses tempos Nesses tempos Nesses tempos Vensos tão singelos Minha bela Meu amor Pra você Quero contar Meu sofrer A minha dor Eu sou como sabia Que quando canta É só tristeza Deixe o galho Onde ele está Nessa viola Canto e gemo De verdade Cada toada Representa Uma saudade Eu nasci Naquela cela Num ranchinho Beira-chão Todo cheio De buracos Onde a lua Faz clarão Quando chega A madrugada Lá no mato A passarada Príncipe É um barulhão Nessa viola Canto e gemo De verdade Cada toada Representa uma saudade Lá Lá no mato Tudo é triste Desde o jeito De falar Pois Pois o Chega Quando canta Dá vontade De chorar E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas Vão pro mar Nesta viola Nesta viola Canto e gemo De verdade Cada toada Representa uma saudade Para mais 2 2 2 2 2 3 3 Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem mim Sei que não sei viver Se eu perder o desvejo Juro, querida, que bom morrer Vou sofrer por fim Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado, quero morrer Moreninha linda Se tu soubesse Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem mim Sem ti Não sei viver Se eu perder o desvejo Juro, querida, que bom morrer Vou sofrer por ti Hoje vou sofrer Se for meu destino Apaixonado, quero morrer O recanto onde eu moro É uma linda passarela O cara e jogando Tá cedo bem pertinho Da janela Eu levanto quando bate No sininho da capela E lá vou eu pro enroçado Tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Eu tenho burrinho preto Bão de arado e bão de cela O leitinho das crianças A maquinha cinderela Galinhada no terreiro Papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito Eu bebo por ti Não deixe nela Na roça se a fome aperta Tô apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bricos pra fora E deixo seta com lutela Eu levo o meu viadinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas na gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Talvez se nos mandem Linho é no algodão E na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Se eu morrer Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhos O franguinho na panela Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Ué, 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 Ué Eu vou cortando estrada Aqui o berranque com capricho, Zé Vicente Mostre para essa gente o carim das alterosas Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, campeiro, que essa rede é perigosa Olhe na janela, uê, 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 boi Que linda donzela, uê, boi Olhe na janela, uê, 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 boi Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa meu grado passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, uê, 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 boi Meu viver nas estradas, uê, boi Ela é culpada, uê, 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 boi Meu viver nas estradas O rio tá calma e a boiada Vai nadando, veja que ele foi berrando Chico Bento corre lá Lá se o mistiço salve ele das piranhas Que o gato lhe acompanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás, uê, 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 boi Deixei Minas Gerais, uê, boi Com destino a Goiás, uê, 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 boi Deixei Minas Gerais, uê, boi Com destino a Goiás, uê, 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 boi Deixei Minas Gerais Com destino a Goiás, uê, boi Aonde já foi sertão virou cidade Já não existe aquela casa que a gente morava E aquela paisagem que a gente via da janela Hoje se vê uma selva de perna E o céu cinzento e uma multidão Aonde foi a garça branca fazer o seu ninho Aonde foi cantar o passarinho E o beija-flor que flores vai beijar Aonde se plantava arroz, o trigo e o feijão Só se vê asfalto em cima do chão Onde pousavam as aves, pousou o avião Com o progresso meu sertão virou cidade Até a felicidade já fugiu do coração Aí libera a verde louco da janela A chuva lá na serra Como o véu cobrindo o chão Aonde foi a garça branca fazer o seu ninho Aonde foi cantar o passarinho E o beija-flor que flores vai beijar Aonde se plantava arroz, o trigo e o feijão Só se vê asfalto em cima do chão Onde pousavam as aves, pousou o avião Todo o progresso meu sertão virou cidade Até a felicidade já fugiu do coração Aí libera a verde louco da janela A chuva lá na serra Como o véu cobrindo o chão E o que 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 Carreiro vai, Carreiro vem Beirando matas, cordilheiras, campos e espigões Na estrada azul, nos madragais E acompanha os passarinhos vindos dos sertões No peito seu, eu sei que tem Seis mãos puxando o carro triste do seu coração É a saudade emparelhada com a lembrança O amor, a esperança, desespero e solidão Carreiro vai, Carreiro vem Rodando só pelo sertão, cantando assim Carreiro vai, Carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, Carreiro vem Carreiro vai, Carreiro vem Bem cedo sai, e a tarde vem Deitar nos braços da Chiquinha, sempre a lhe esperar Solta seus bois, lá no curral Quando no morro surge um claro raio de luar Pega a viola pra cantar sua poesia Quando fora a brisa fria, vem com ele duetar Carreiro vai, Carreiro vem Carreiro vai, Carreiro vem Rodando só pelo sertão, cantando assim Carreiro vai, Carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim No vai e vem, que o mundo dá Cai os seus rastros abiscando pedras e areiões Dois riscos só, deixa no pó E um arvário tremulando sobre mil botões Igual o sol, passa por nós E a tarde deita no poente para repousar Solta a boiada de estrelas cintilantes Ruminando lá distante, pelos campos do luar Carreiro vai, Carreiro vem Rodando só pelo sertão, cantando assim Carreiro vai, Carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, Carreiro vem Carreiro vai, Carreiro vem Rodando só pelo sertão, cantando assim Carreiro vai, Carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Eu quero que risque meu nome E da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do Trio Parada Doura Obrigado Tio Parreiro Obrigado Tio Parreiro Você merece Eu quero que risque meu nome E da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone forçar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Saudade Saudade Assusta mais que um furacão É um vírus que meu coração Com ele não consegue conviver Ai meu Deus É muito difícil resistir Tantas noites sem dormir Preciso resolver essa paixão Minha luz, minha vida, meu alento O sol que me aquece O sol que me aquece Meu sustento Meu mundo Teu amor me conforta e me ilumina Meu anjo protetor que me domina Meu oceano Oceano Abri meu coração só pra você Não me faça mais sofrer Eu estou te esperando Eu estou te esperando Eu estou te esperando Saudade Assusta mais que um furacão Assusta mais que um furacão É um vírus que meu coração Com ele não consegue conviver Ai meu Deus É muito difícil resistir Tantas noites sem dormir Tantas noites sem dormir Preciso resolver essa paixão Minha luz, minha vida, meu alento O sol que me aquece O sol que me aquece Meu sustento Meu mundo Teu amor me conforta e me ilumina Meu anjo protetor que me domina Meu oceano Meu oceano Abri meu coração só pra você Não me faça mais sofrer Eu estou te esperando Com o céu Minha luz, minha vida, meu alento O sol que me aquece Meu sustento Meu mundo Teu amor me conforta e me ilumina Meu anjo protetor que me domina, meu oceano Abre meu coração só pra você, não me faça mais sofrer Eu estou te esperando Abre meu coração só pra você, não me faça mais sofrer Eu estou te esperando Eu estou te esperando Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E pousar devagarinho, nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escreva sem demora, que estou louco pra saber O lugar que você mora, também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade, sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe a tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja com quem me esclarece Fala, suspira e pede Fala, suspira e pede Fala, suspira e pede Mas dentro de ti Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba, suspira e pede Eu morro de saudade Sem você Eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui No recanto onde morro é uma linda passarela Eu morro de saudade Tem franguinho Tem franguinho na panela Eu morro de saudade 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 Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando Em linho É bom Cotão E na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida Pois a vida é muito bela Não vai montar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela No recanto onde morro é uma linda passarela O cara e jogando Tá cedo Bem pertinho Da janela Eu levanto Quando bate O sininho Da capela E lá vou Eu pro roçado Tenho Deus E sente Nela Tem dia Que o meu almoço É um pão Com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Eu tenho um burrinho Preto Bom de arado E bom de cela O leitinho Das crianças Água Guia Cinderela Galinha Da novo Ferreiro Papagaio Tagarela Eu ando De qualquer jeito De botina Ou de chinela Na roça Na roça Se a fome Aperta Vou apertando A rivela Mas lá no meu canjinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Quando eu fico Sem serviço A tristeza Me atropela Eu pego O bico Pra fora Deixo cedo A curva Nela Eu levo Meu viradinho Eu escondido Eu escondido De tigela É só farinha Com ovo Mas a gema Bem amarela Esse O meu Alposto Que desce Sego na vela Mas lá no meu canjinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Minha mulher É um doce Diz que eu sou O doce dela Ela faz tudo Pra mim Tudo que eu faço É pra ela Não vestibulando Em linho É bom Cortando-lhe Na panela É assim a nossa vida Que levamos Na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida É muito bela Não vai contar No ranchinho Pra mulher E os filhinhos Um franguinho Na panela Música Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perdi o despeito Juro, querida Que bom correr Vou sofrer por ti Por que vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Que bom correr Não tem valor Não tem valor Que bom correr Música Música Talvez 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 não faria O que faz agora Quem te adora Quem te adora Quem te adora Quem te adora Não tem valor 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 Ah, entre nós Entre nós agora Ah, entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco, cipó parasita, te abraçando forte Enquanto te abraça, suga sua seiva, te levando à morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía Por isso a matei, e agora só tenho sua companhia Meu hiperflorido, junto à minha cela Hoje tem altura, de minha janela Só uma diferença, há entre nós agora Aqui dentro, às noites, não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Eu quero que risquem você lá fora Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do trio Parada Dura Obrigado tio Parreirito, você merece Eu quero que risquem meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio Levanto de madrugada e bebo um pingo de orvalho Chora a viola Conheci um milionário, morador de uma mansão Muro alto rodeava quase todo o quarteão Um casal de capa preta, sangue apurado alemão Vigiava a grande casa, desde os fundos ao portão Quando a cachorra criava, oh meu Deus que judiação Os vizinhos estranhavam a atitude do patrão Ele ia na ninhada, fazer a separação As fêmeas ele matava, só os machinhos que não Uma noite ela criou, lá no canto do porão Ele foi de manhã cedo, fazer a separação Encontrou quatro machinhos, na ninhada lá no chão Por não ver nenhuma fêmea Sorriu de satisfação Como é a natureza, o instinto do animal Ela escondeu só as fêmeas, lá no fundo do quintal Quando foi no outro dia Ele ouviu o choro mingar Ele foi pra chegar perto, mas não pôde aproximar A cachorra embraveceu, vê seu dono respeitar O que Deus pôs nesse mundo Só ele pode tirar A atitude da cachorra Foi pra ele uma lição Ela fez papel de gente E ele papel de cão Tem vento que curva, chuva pesada Tem curva de nível secando a enxonada Tem curva de moça que assanha a moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Tem manga de blusa, vestido de renda Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga do eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Tem mão que conforta e cura doente Tem mão de pilão que limpa a semente Tem mão generosa que dá um presente Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o sufejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a nação Tem tiros de ribeira no Brasil Tem que passar a nação Tem que passar a nação A CIDADE NO BRASIL 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 Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota Voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rasgo apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu pulei sobre as ondas curioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rasgo apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rasgo apagou Odia Jango Odia Jango Odia Jango Odia Jango A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL